Cada um tem sua história, cada um tem sua vida Todos usamos as nossas máscaras para esconder as nossas feridas Não importa de onde viemos, bem mal do que somos Crescemos todos em prol de lutar pelos sonhos Uns com mais facilidade, outros com lutas mais difíceis Mas a vida deixa todos sempre com cicatrizes Ter dinheiro e potes dá um prazer material Se fosse felicidade, ricos não acabava o mal É a estrutura mental que define a riqueza E para uns basta ter o que comer na mesa Os tempos tão difíceis, cada vez mais sombrios Podes contar com poucos e poucos contam contigo O egoísmo e a ganância substitui a confiança É um pânico geral do instinto da sobrevivência Os piores inimigos são aqueles da tua cabeça, mano Quem sou eu para dizer o que podes ou não fazer Se passei a adolescência a fumar e beber Quem sou eu para criticar quem está na correria Se não sei o que ela passa no seu dia a dia Quem sou eu para julgar as atitudes de uma pessoa Se não sei os seus gostos nem sei porque ela chora Quem sou eu? Invisíveis para todos campeões de certezas Caem sobre nós deixando dúvidas abertas Estragam as relações e bloqueiam-te as metas Muito medo de viver acaba com a confiança Medo de não conseguir, medo de mudança Muitos ficam no caminho Acomodados mas tristes Amargurados com a vida tornam-se pessoas infelizes Não é disto que precisamos, o caminho é mais longo Nunca deixo de equacionar um futuro risonho Pode ser o que não esperava, já parece algo melhor O importante é saber retirar o valor De cada lição de vida Oportunidade perdida Seguir em frente de cabeça erguida Este é o meu conselho que tenho para dizer Mas lá está Quem sou eu para o fazer Quem sou eu para dizer o que podes ou não fazer Se passei a adolescência a fumar e beber Quem sou eu para criticar quem está na correria Se não sei o que ela passa no seu dia a dia Quem sou eu para julgar as atitudes de uma pessoa Se não sei os seus gostos nem sei porque ela chora Quem sou eu? Se não sei o que ela passa no seu dia